Em decorrência de várias reclamações oriundas da população juinense por conta do barulho excessivo gerado pelas motocicletas jovens realizando manobras perigosas nas ruas e avenidas do município. A Polícia Militar realizou operações de trânsito em várias vias da cidade com o principal objetivo de retirar de circulação as motocicletas irregulares, bem como outras infrações identificadas. Um final de semana produtivo para a polícia, para a população de bem e para quem quer sossego. Um final de semana negativo para quem estava intencionado a fazer bagunça, para quem estava fazendo a ruaça na rua. Ou seja, quem quer população de bem, quem usa a moto para trabalhar, quer uma rua tranquila, está satisfeito com o serviço da polícia. Agora aquele que quer a moto fazer bagunça, estava fazendo a gracinha na rua, dando alteração aí, é ter prejuízo. Hoje é noite de domingo, já tem aproximadamente uns 3, 4 dias que estamos trabalhando esse final de semana inteiro. No final de semana foi apreendido aproximadamente entre 50 e 60 motocicletas. Não fizemos uma contagem ainda, mas vai ser essa faixa. Agora mesmo, nesse momento dessa entrevista aqui, você estava do outro lado da rua, você viu quando veio um rapaz com um turbal, fazendo a maior agazarra na rua. No que paramos para abordá-lo, já veio outra moto em alta velocidade também fazendo bagunça. Ou seja, coisa de pouco tempo, duas motocicletas. Isso aí já está o que, 23 horas agora, aproximadamente 23 horas. Tarde da noite de domingo e está alterado assim. Só que estava bem pior, demos uma resposta, depois estava uma bagunça aí na cidade, que deu aquele problema que o pessoal saiu na rua fazendo baderna. Então o comandante do Vigés Batalhão, Tenente Coronel Ventura, solicitou que o motopatrulhamento retornasse a atuar na rua. E agora vamos dar um tempo aqui atuando, vamos ficar aqui, não tem operação a princípio próxima. Então vamos estar dando essa resposta à população aqui, que muita gente reclamou, se sentiu perturbado por causa do barulho de moto, pessoas empinando. Inclusive já pegamos gente empinando aí, foi feito um boletim de ocorrência. Hoje mesmo, mais cedo, fizemos um boletim de ocorrência também de um cara que estava conduzindo sob influência de álcool. E está bem bagunçado. Você está trabalhando, quando pensa que não, passa uma pessoa alterada perto de você, você vai lá, prende, vem, vai ver, tem outro. Ou seja, o trânsito muito bagunçado, então estava precisando mesmo. Sem ser a polícia militar reparando em ser na rua, a própria população reparava e estava entrando em contato com a gente. Via 190, via mensagem de texto, via Instagram, WhatsApp, Facebook, pessoal denunciando em grupos de comum, grupo público. O pessoal mandando as denúncias aí, cobrando a polícia até um pouco, porque é uma rua mais tranquila. Porque a pessoa fica com medo de se envolver em acidente, por causa do irresponsável. Inclusive tem alguns deliveries também, que pegamos a motocicleta e realizamos a remoção, multas, por causa dessa situação. Pessoa alterada aí, a ver que é trabalhar, mas não é porque ela está trabalhando que ela tem o direito de tirar a vida de alguém, bater em alguém, furar um sinal vermelho. Então nós demos essa atenção a esse pessoal, principalmente a esses que chamaram a atenção. Pode ser que tenha moto lá de trabalhador? Tem muita. Só que o que? Aquele trabalhador foi um sinal vermelho? Pode ser que seja um trabalhador que estava empinando, estava com escapamento barulhento, estava sem retrovisor, havia um documento vencido. Ninguém foi abordado à toa, do nada, assim, ah, vamos abordar aquele pessoal ali à toa. No mínimo fez alguma coisa para chamar a atenção, para receber a abordagem. De graça, ninguém foi aí apreendido a motocicleta.